O cara inventou uma história para o TCU para ganhar tempo enquanto resgatava as joias que tinham sido vendidas lá nos Estados Unidos, no exterior. A Polícia Federal tem indícios disso tudo, é a partir desses indícios que as reportagens foram sendo feitas. Que papelão, hein, bicho? Que papelão. Coloca o Janatelo, o Tiagão coloca na tela um tweet da Folha de São Paulo, com essa apuração, mas não é só a Folha que levanta essa apuração, outros portais também levantaram. Bolsonaro questionou a burocracia do TCU, esse questionamento para demorar para devolver as joias quando lhe foi solicitado entre março e abril, enquanto aliados traziam joias de volta ao Brasil. Eu vou tentar resumir aí, são várias informações relevantes, vou passar aqui para vocês. A defesa do Bolsonaro, na época, em março ali, atribuiu antes da atual operação da Polícia Federal, que a gente tem visto aí falando sobre os desvios e a participação de aliados do Bolsonaro nesses desvios, na negociação das joias. Antes disso tudo, a defesa do Bolsonaro estava alegando uma burocracia do TCU, e aí, ao alegar essa burocracia do TCU, justificava, então, a demora para devolver as joias que no primeiro semestre desse ano já haviam sido identificadas ali, que sumiram, né? E por isso que o Bolsonaro estaria demorando para entregar as joias segundo a defesa dele na época, porque há uma burocracia do TCU que dificultaria isso. Isso tem sido visto pelos investigadores da Polícia Federal como uma enrolação do Bolsonaro ali na época, uma vez que as investigações apontam para aquela mesma data, especificamente o dia 30 de março, o momento em que os aliados dele estavam indo buscar as joias lá nos Estados Unidos. Na época, a defesa do Bolsonaro registrou num documento. A delonga na entrega efetiva dos bens se deu a despeito da forma como os veículos de imprensa optaram por noticiar, unicamente em razão da burocracia dessa corte. Então, botou tudo na conta do TCU ali para alegar que estava demorando para entregar as joias. Só que no dia 30 de março, exatamente no dia em que a defesa do Bolsonaro emitiu esse documento, auxiliares do ex-presidente concluíam, isso segundo as investigações da Polícia Federal, as providências para reaver todo o material evadido do país para então entregá-lo ao Estado brasileiro. Então, aí se justifica o porquê da demora do Bolsonaro em entregar os itens, porque os itens já tinham sido vendidos. E aí, ao longo de março, segundo as investigações, enquanto o TCU analisava o caso, ocorreu o que a Polícia Federal tem tratado nos bastidores ali nas investigações como a operação resgate do Bolsonaro, dos aliados do Bolsonaro atrás do que conseguiriam resgatar das joias. Tem uma outra notícia relacionada ao caso, até porque foi o Frederico Wassef, advogado do Bolsonaro, quem correu lá para os Estados Unidos tentando resgatar algumas peças, inclusive aquele relógio Rolex que a gente tem tratado como a principal peça do kit de joias recebido pelo Bolsonaro lá em 2019 na Arábia Saudita. Pois bem, matéria assinada pela colunista Juliana Adalpiva, jornalista do portal UOL, PF tem indícios que o Assef procurou Bolsonaro e Cid para buscar o relógio. Então, não dá para dizer que o Bolsonaro não sabia, ele sabia, tinha sido solicitado, inclusive, essa autorização aí para ele por parte do Assef. São elementos que a Polícia Federal já tem apurados ali nas investigações e é isso que vocês estão vendo. Eles foram procurados, os dois, o Mauro Cid e o que na época era o faz-tudo do Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens dele e o próprio ex-presidente. Aí o Assef retornou com o Rolex ao Brasil no dia 29 de março. Em 2 de abril, o relógio foi entregue à Cid. Para os investigadores, o esquema de venda das joias tinha como objetivo o enriquecimento ilícito do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, algo que tudo indica, essa operação, essa investigação vai sim desembocar no ex-presidente. Acho que é por isso que desperta tanto interesse de tanta gente. Tanto apoiadores do Bolsonaro, ex-apoiadores do Bolsonaro, aqueles que sempre foram críticos ao Bolsonaro. Porque acho que, de forma geral, mesmo que você, por exemplo, goste do Bolsonaro ainda, você também não vai concordar com uma parada errada. E algo que tudo indica, os indícios aí são de Bolsonaro envolvido num esquema bizarro aí de desvio de peças que pertenciam ao Estado brasileiro.